Oi gente, então, hoje eu vou trocar, vou limpar a gaiolinha do meu hamster, vou trocar palha, trocar aguinha, colocar comidinha porque a gaiolinha dele tá bem suja, tipo muito suja, então eu aproveitei pra mostrar pra vocês eu aproveitei pra mostrar pra vocês como troca, assim, tem bastante vídeos por aí, eu acho que todo mundo deve saber mas quem não sabe vai saber agora, mas é mais pra vocês conhecerem ele também, quem me acompanha nas redes sociais, né já sabe, já viu ele, mas agora é pra vocês que estão aí, vamos lá então, trocar, limpar a galinha dele Bom gente, a palha que eu uso é essa daqui, porque ela é bem barata, ela é R$2,50 e vem em monte, então eu uso essa palha aqui e enquanto eu limpo a gaiolinha dele, ele vai ficar dentro dessa bolinha aqui, porque aí ele aproveita e já faz o exercicinho dele, entendeu ele já rola por aí e tal, eu amo essa bola, então agora eu vou colocar ele dentro da bolinha Bom gente, agora eu já tirei ele, olha lá, de lá de dentro da galinha, ele tá aqui dentro Fala oi rapaz! Nossa, tem um cabelinho aqui E agora eu vou fechar E ele vai brincar Enquanto eu vou arrumar Enquanto eu vou trocar a galinha dele Vai lá, filho Bom gente, agora eu vou colocar toda a sujeira daqui de dentro, que tá muita Aqui dentro desse saquinho, tá? Então o que tá lá dentro eu vou jogar tudo aqui Ele costuma esconder a comida aqui, mas... Fazer o que, né? Não É Agora eu vou jogar fora E lavar aqui dentro, porque olha, tem umas coisinhas bem nojentas que a gente tem que tirar Bom gente, agora eu já lavei a bacia, assim, da gaiola, que fica embaixo E agora eu vou colocar o bagulhinho Vamos colocar então Bom, vamos lá Vou abrir aqui E vou colocar um pouco aqui dentro Eu vou colocar bastante, um pouquinho mais do que eu costumo colocar Porque tá um pouco frio, né? Pronto, bem limpinho assim Agora eu vou trocar a aguinha, né? Dele aqui Vou lá trocar a aguinha Bom, agora eu já coloquei a aguinha dele Eu vou travar a gaiolinha Ariane O que? Bom, vou travar a gaiolinha Bom, vou travar aqui Qual que é o lado? Foi difícil, acho que é esse Aí eu coloco assim Travo aqui E travo o outro lado também Vou dar uma ajeitada nessa parte de meter Pronto Tá travado Agora eu vou colocar ele aqui dentro E a aguinha dele, né? Também E a comidinha É, e a comidinha dele também Eu vou colocar então Já vou ajeitar a aguinha aqui Bom, agora eu já coloquei a comidinha E eu vou Colocar aqui dentro Ah Nossa Sem derramar Um monte de preferência Bom, agora ele ganha uma recompensa fofa Porque Tá, filhinho Porque ele ficou bonitinho Vem aqui Vem aqui pegar Acho que ele tá assustado com o flash Tira o flash, Bianca Tá aqui, filhinho Pega Bom, gente Então foi isso Espero que vocês tenham gostado E conhecido Doritos Então é isso Um beijo Tchau, tchau Não se esquece de deixar o seu curtir E se você gostar Se inscreve no canal Que eu faço receita Dou dicas E tudo mais É isso aí E se você tiver no Facebook Vai lá e curte a nossa página também Tchau 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 Tchau